A origem do Halloween remonta a uma antiga tradição celta chamada Samhain, que era comemorada há mais de dois mil anos pelos celtas, um povo que vivia na região que hoje compreende a Irlanda, o Reino Unido e o norte da França. O Samhain marcava o fim do verão e das colheitas, além de celebrar o início do inverno, a época mais escura do ano. Para os celtas, o dia 31 de outubro era uma noite especial em que a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. Eles acreditavam que os espíritos dos mortos retornavam à Terra e isso permitia que eles visitassem suas famílias, mas também podia trazer alguns visitantes indesejados. Para se proteger dos espíritos malignos e garantir que as colheitas seriam abençoadas, os celtas acendiam grandes fogueiras e usavam trajes feitos de pele de animais. Eles também faziam oferendas de comida e vinho para afastar os espíritos e garantir boas colheitas no próximo ano. Quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, a Igreja tentou suprimir ou transformar muitas das festividades pagãs e o Samhain foi uma delas. No século VIII, o Papa Gregório III declarou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, também conhecido como All Hallows Day. A noite anterior, 31 de outubro, passou a ser chamada de All Hallows Eve, que eventualmente se transformou em Halloween. Muitas das tradições modernas do Halloween, como fazer lanternas de abóboras, as famosas jack-o'-lanterns, se fantasiar e pedir doces ou travessuras, surgiram a partir de antigas crenças e rituais. As jack-o'-lanterns originaram-se de uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Jack, que enganou o diabo e acabou condenado a vagar pelo mundo com uma lanterna feita de um nabo esculpido. Quando os imigrantes irlandeses levaram a tradição para os Estados Unidos, começaram a usar abóboras, que eram mais fáceis de esculpir. Hoje, o Halloween é celebrado em várias partes do mundo, com diferentes tradições e formas de comemorar, mas sempre mantendo aquele toque de mistério, diversão e um pouquinho de medo. O que é 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 o que Amém.